Olá, nós estamos estudando as lições de Éfaso, uma igreja caída. No último vídeo a gente estava vendo a missão dos 70, para a qual Jesus enviou 70 discípulos novos. Agora eles também são enviados, é a mesma palavra, os enviou. Quando se fala dos primeiros apóstolos, é por causa dessa palavra, enviar, é o que significa apóstolo, um enviado. E agora tem mais 70 que são enviados, para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. E eu queria que você agora voltasse comigo para o livro de Mateus. Nós queremos ver, capítulo 15 de Mateus, nós estamos olhando o versículo 29. Mais um texto onde Mateus comenta aquilo que Jesus estava fazendo. E agora nós estamos vendo que é bem avançado no livro, não é o início. Ou seja, Jesus não fazia isso no início e deixou de fazer isso no final. Eu acho muito importante a gente ver isso. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. Subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. Eu queria que você notasse uma coisa aqui. Jesus faz isso como missão. O que ele faz quando ele ministra? Ele cura os enfermos. Ele cura tendo poder e autoridade. Mas ele cura como missão. Ele está curando essas pessoas de forma indiscriminada. Ele não pergunta, oh, você já fez isso, você já fez aquilo. Ele não seleciona esse sim, aquele não. As pessoas trazem. Quem chega em Jesus para pedir cura, ele cura. Quem chega para pedir cura para alguém que ama. A mulher sirofiniciana, o centurião, Jairo, todos representando outras pessoas. E ele curou. Ele tem uma missão que ele recebe do Pai. Inclusive, no livro de João, ele chama isso de obras do Pai. O que eu estou fazendo, o Pai está fazendo em mim, através de mim. O que eu falo, eu não estou falando por mim. Eu falo porque eu ouço o Pai falar. O que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. O Pai está fazendo suas obras em mim. Então, o Pai deixou ou confiou a missão de curar os enfermos para Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Para mim, é tremendo imaginar essa cena. Nós estamos falando muitas multidões. Tem que ser milhares de pessoas. Se nós sabemos, na hora de multiplicar pães e peixes, tinha 5 mil homens, depois outros tantos mil homens. Nós sabemos que, além disso, tinha mulheres e crianças. Então, aquela ocasião de 5 mil, provavelmente de 12 mil para cima tinha ali. Imagina, muitas multidões, quantos não estavam coxos, aleijados, cegos, mudos, outros muitos. E os, olha, as multidões vieram ter com Jesus inicialmente, não por causa da sua pregação. E sim, porque a fama passou, que Ele curava os enfermos. E isso de uma forma indiscriminada. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então, glorificavam ao Deus de Israel. Só para ver mais uma coisa, vejam comigo em Mateus, agora, capítulo 21. Jesus está no final do seu ministério. Ele acaba de entrar em Jerusalém, fazendo um ato profético, onde Ele entra montado no burrinho. E nisso, todo o povo adora a Ele, clamam, Hosana, bendito, que venha em nome do Senhor. E depois, Ele vai para o templo. Versículo 14. Está comentando um momento, onde no templo, Jesus, na última vez que Ele está em Jerusalém, antes da sua morte e ressurreição, logo Ele vai ser morto, logo Ele vai ser crucificado, depois de três dias ressurreto. Mas aqui, estamos observando que, assim como Ele começou no início, Ele continua curando. Ele continua curando. E aí, nós vamos para Mateus 28. Mateus 28 é um momento que Jesus chamou os onze. A gente precisa entender que, nessas alturas, lá no cenáculo, depois de Jesus ressuscitar, Ele entra no cenáculo, tem pessoas ali, provavelmente, os cento e vinte. Então, tem os onze, tem Matias, tem setenta, tem um grupo de mulheres que seguiam Ele. Quem sabe, em torno de cento e poucas pessoas, aí tem mais um tanto que nós não temos certeza quem é. Mas tem os cento e vinte. Mas quando Jesus chamou para encontrar com Ele na Galileia, Ele queria falar com os onze. Versículo 16. Seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Os onze. Eles estavam lá em Jerusalém. Eles têm que caminhar três dias para a Galileia, para o monte. Por que Jesus faria isso? Eu creio que foi, porque Jesus queria relembrá-los de tudo que eles tinham ministrado no dia a dia, lá na Galileia. Porque a vida lá em Jerusalém, quando eles desciam para Jerusalém, eles desciam para Jerusalém para participar das festas. Agora, grande palco da sua missão e ministério, não é que Ele não ministrou lá em Jerusalém, em Judéia, mas o grande palco foi na Galileia, onde estava o povo. Ele leva, Ele pede para os onze fazerem a caminhada de três dias para encontrar com Ele no monte. Eu estou supondo que é justamente no centro de tudo que eles viram. Os onze estavam com Ele no início. Ele está fazendo relembrar. Vocês lembram tudo que nós fizemos aqui? Tudo que nós fizemos aqui? Para mim, subentendido aqui, você lembra as primeiras obras que eu fiz? Você lembra das primeiras obras que eu mandei vocês fazerem? Eu não vejo essas palavras específicas, mas subentendido, se Ele está levando para lá, eu estou entendendo. Gente, eu quero que vocês lembrem o que nós fizemos desde o início. A palavra diz aqui, E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns dos onze duvidaram. Mesmo assim, Jesus falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está falando aqui, e eles vão lembrar do quê? Lá em Mateus 10, quando Jesus chama os doze, quando Jesus chama os doze, e Ele dá poder e autoridade, Deus deu-lhes, Jesus, a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus fala o que nós chamamos de grande comissão, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Isso é, obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Mestre estabelece o padrão. Se eles vão fazer discípulos, é segundo o padrão. É o que eles receberam do Mestre. Foi cobrado do Mestre fazer o que o Mestre fazia. E aqui Jesus até repete o que Ele falou para eles em Mateus 10. Vocês têm que saber que toda a autoridade me foi dada. Agora, como os meus discípulos, tá? Eu quero que vocês vão para as nações e vão fazer discípulos. De que padrão? Vão fazer discípulos que fazem outras coisas? Jamais! Agora, eu quero que você repare, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quais foram as ordens de Jesus para os seus discípulos? Pregai, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Curai os infernos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. é evidente aqui que Jesus está falando sobre sobre a continuidade da missão que ele começou. A gente usa a palavra comissão. Não existe comissão se não existe missão. Jesus estabeleceu o padrão de uma missão para a qual ele comissionou os discípulos. E os discípulos ficou claro que ele queria que dessem continuidade à missão que ele começou. Mas estava faltando um negócio que a gente vai falar no próximo vídeo. do vídeo. O que é o que é o princípio? O que é o princípio? Obrigado.